Olha, depois de oito meses em reforma, o Museu do Piauí está pronto para ser reaberto ao público, vai ser hoje. O museu conta com novas salas, galerias de pintura, favorece a exposição também. Nós vamos com o repórter Egídio Brito, que vai mostrar essas mudanças para a gente. Olá, Egídio, bom dia para você. Oi, Nádia, bom dia para você também, bom dia a todo mundo de casa. Exatamente, foram oito meses de muito trabalho para concluir aqui a reforma da parte física e também organizar melhor o acervo. Quem conta as novidades para a gente é o secretário de Cultura, Fábio Novo. Muito bom dia. A estrutura está adequada, está de acordo com o que foi planejado? Bom dia, bom dia, Nádia, bom dia a todos os telespectadores. Sim, nós trabalhamos muito para que toda essa estrutura, ela ficasse a contento. Por exemplo, o museu, ele é muito chamativo porque fica no centro da cidade. Então, aqui nós temos um espaço dedicado às exposições temporárias. Mas muitos artistas, inclusive exposições de outros estados, se recusavam a vir para o museu porque não havia espaço com climatização. Isso foi resolvido. Então, esse espaço agora está climatizado. E com relação ao acervo, tem novidades? A gente sabe que tem peças antigas, mas tem coisa nova chegando por aí? Muita coisa. Primeiro, nós fizemos todo um trabalho de restauração de boa parte do acervo. A Secretaria de Estado da Cultura tem uma oficina de restauração. Então, peças, cadeiras antigas, elogios, enfim, e outros objetos aqui foram restaurados pela oficina. E foi feito um trabalho extraordinário pelo professor Paulo Vasconcelos da Universidade Federal com equipe de voluntários, de estudantes, de arqueologia, de arquitetura, de economia, de sociologia. São aproximadamente 80 alunos, essa equipe que envolve o professor Paulo Vasconcelos. Eles percorreram 4 mil quilômetros por todo o Piauí, visitaram quilombos, as populações remanescentes indígenas do Piauí e conseguiram muitas peças. Por exemplo, vou te dar aqui só um exemplo. Um pilão de 3 mil anos, todo em pedra, dos índios cariris da região de Queimada Nova. Passa a compor agora também o Museu do Piauí. A sala afro-brasileira, onde você tem fotografias de todos os quilombos que foram registrados por essa equipe. Então, tem muita coisa interessante no Museu do Piauí. Todo mundo de casa está curioso, então, e quer saber o horário de visitação, secretário. Bom, nós reabriremos o museu hoje a partir das 11 horas, em grande solenidade. O museu está climatizado, além da reforma física. O acervo foi todo refeito, tem uma nova museografia. Então, hoje, a partir das 11 horas, aqui no centro de Terezina. Muito obrigado pelas suas informações. Só lembrando que também vai haver uma apresentação da Orquestra Sinfônica de Terezina durante a solenidade de reabertura. Nádia, eu volto com você. Muito obrigada, Egídio Brito, ao secretário Fábio Novo.